Luz que vem pela janela E as sombras desapareceram Luz que brilha em meio às trevas E as trevas não prevaleceram Luz, total revelação No profundo do meu coração Luz que abrindo os olhos meus Deu-me a salvação de Deus Luz que faz nascer a flor Num gentil milagre de amor Luz que abrindo os olhos meus Deu-me a salvação de Deus Luz que em meio ao mar bravio Orienta não perdida Luz que aquece em meio ao frio Luz eterna, ó luz da vida Luz, total revelação No profundo do meu coração Luz que abrindo os olhos meus Deu-me a salvação de Deus Luz que abrindo os olhos meus Deu-me a salvação de Deus Deu-me a salvação de Deus Deu-me a salvação de Deus Deu-me a salvação de Deus